Eu vou levar vocês para conhecer toda a Praça do Comércio, a Rua Augusta, aquelas ruas paralelas ali também e depois a gente vai dar uma paradinha no castelo de São Jorge. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui diretamente do Time Out, aqui em Lisboa. Para quem não conhece, esse aqui é o Mercado da Ribeira, que também tem essa região aqui ao ladinho, aqui bem ao lado, que tem uma parte mais gastronômica, tem várias lojinhas, vários restaurantes e a gente parou aqui nesse momento para poder comer um pastel de nata. Pedimos um abatanado também, que é basicamente um expresso, só que com um pouquinho mais de água, não chega a ser o americano. Esta sendo a segunda parte do vídeo aqui de Lisboa. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre aqui no canal. Eu vou deixar ele linkado aqui nos cards também, então assista para você conferir tudinho. Ai gente, eu estou muito chique com esse microfone de lapela aqui, vocês perceberam? Estou me sentindo muito jornalista. Gente, importante. Falando um pouquinho sobre o tempo hoje, o clima está bem agradável, está um solzão lá fora. Fazem 22 graus nesse momento e a máxima de hoje, pasmem, 28 graus. Que é uma realidade super diferente do que a gente estava passando lá na Irlanda, que a gente já estava com frio e inclusive a gente achou um moletom aqui e a gente está levando. A gente comprou cada um um moletomzinho aí que a gente achou numa promoção, então a gente já está indo preparado. Mas a gente vai aproveitar essa semana aí todinha de tempo bom, de acordo com a previsão do tempo. Gente, delícia e crocante. E o cremezinho de nata perfeito, bem cremoso, bem cremoso e é uma combinação perfeita com o cafezinho. Cheers! E a gente está aqui bem pertinho da Pink Street. Para quem não sabe, a Pink Street foi uma rua que foi revitalizada, né? Essa rua, ela foi revitalizada para chamar um pouco mais a atenção dos turistas. Então, ela é bem bonitinha, eu vou mostrar para vocês. Tem vários restaurantes, bares, não fica muito longe aqui do Time Out. Ele fica aqui do ladinho, então você consegue fazer um roteiro aí conhecendo o Mercado da Ribeira, né? O Time Out e também essa região aqui da Pink Street. Essa dica da Pink Street e muito mais, eu peguei lá no canal da Duane. Ela mora no Porto e ela fez um bate e volta aqui em Lisboa. Então, se você não conhece o canal dela, confere lá. Eu vou deixar certinho o Instagram, o link do canal dela aqui na descrição. Confere porque ela vive no Porto. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais de Portugal e se interessa, ela tem as melhores dicas, ela faz os melhores passeios. Então, confere lá, pessoal. A nossa primeira impressão de Livboa está... sendo bem boa, né? Em questão de transporte. A gente já pegou o trem, já pegou o comboio, já pegou... Acho que é a mesma coisa, trem e comboio. Já pegamos o metro, pegamos... Só faltou o ônibus. E a gente também viu esses patinetes aqui para aluguel, que na Irlanda não é muito comum. Mas aqui tem e de várias empresas. Então, fica uma dica aí para você que quer se locomover, estar hospedado um pouquinho mais longe ou quer fazer bastante coisa e aproveitar o seu tempo, né? Porque, querendo ou não, ali com o transporte você consegue conhecer mais coisas em menos tempo. Então, é bem bacana. Eu vou deixar o nome da empresa do Patinet, que eles chamam aqui de Trotinet. Então, vou deixar aqui na tela para vocês. Vocês conferem, baixem o aplicativo, dá uma olhadinha nos valores. Mas eu acredito que super compensa. Além de táxi também, a gente está usando o Free Now, que é a mesma empresa de táxi que a gente... O mesmo aplicativo de táxi que a gente usa lá na Irlanda, a gente está usando aqui. E está saindo mais ou menos... Se não, muito parecido com a Irlanda, né? Porque a gente pagou do aeroporto até o nosso hostel, por uns 15 minutos, a gente gastou em torno de 8 euros. E ontem a gente precisou pegar também, pagou em torno de 7, pouquinho. Então, não está saindo muito caro para a gente. Mas se você quiser dar uma economizada, tem as opções de transporte público também. Vamos aqui agora na beira do Rio Tejo. Esse aqui é o rio que conecta o mar. E bem ali no fundo, vocês estão conseguindo ver, é a ponte 25 de Abril. A gente está hospedado lá pertinho dela. E esse aqui, andando um pouquinho mais, já é a Praça do Comércio. E aí Música Ali ao fundo está a Praça do Comércio A gente passou ali pelos arcos Seguimos caminhando aqui pela Rua Augusta E bem aqui atrás de mim tem a Mantegaria Que é da mesma, é a mesma filial Lá do Time Out que a gente comeu hoje de manhã Estamos aqui no elevador Santa Justa Como vocês podem ver Ele liga a parte mais baixa aqui da cidade Com a parte mais alta A gente não vai conhecer ele nesse momento Porque a gente conheceu no primeiro vídeo A parte mais alta, a gente foi em alguns miradouros Então caso você queira vir e conhecer Aqui ao lado tem a bilheteria E aqui na bilheteria você consegue comprar por 5h30 o ingresso Menor de 3 anos, crianças não pagam E o horário de funcionamento é a partir das 7h a 21h Então você consegue aproveitar aí E ficar até tardinha lá em cima e depois descer Nesse momento a gente está na Praça Dom Pedro IV Aqui ao fundo vocês podem ver É o Teatro Nacional E essa praça é bem bacana É bem refrescante para os dias de calor Porque tem dois chafarizes aqui Que você pode chegar ali perto Pegar uma brisazinha e tal E o mais bacana também é que você encontra Aqui ao lado o Mundo Fantástico da Sardinha E nessa loja basicamente você consegue encontrar Tudo enlatado A embalagem é toda personalizada Ela é feita por artistas Então não é qualquer sardinha É uma sardinha mais que especial Digamos assim Estamos indo em direção ao Castelo de São Jorge E aqui ao fundo vocês podem ver Que tem a Igreja Paroquial de São Cristóvão E São Lourenço E vou falar para vocês que é uma subida intensa Então venha preparado Traga sua água Tem um elevador também totalmente gratuito Que você pode acessar Ele funciona até as 9h da noite E você vai ter acesso desde a parte mais baixa Até a parte mais alta Aqui próximo do castelo Então fica uma dica aí A gente subiu caminhando Porque a gente de fato queria conhecer Os bequinhos, as vielas Valeu a pena subir? Muito, 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 muito Eu estou Do lado do meu castelo Estamos bem vindos Aqui na entrada do Castelo de São Jorge E você consegue pular a fila ali Comprando online Então você vai encontrar um QR Code Não é só você escanear Você compra online Menores de 25 anos pagam 5 euros Maiores 10 euros Quem é residente aqui do Conselho de Lisboa Não paga É gratuito E o horário de funcionamento É até as 9h da noite Nesse período agora de outubro Em novembro, acredito que reduz Então ele vai fechar às 6h da tarde Então fique atento aí Eu vou deixar o site Todas as informações aqui na tela Pra você conferir Prontinho Já compramos o ingresso A gente tem ele aqui no celular Agora é só apresentar aqui na bilheteria E ter acesso ao castelo Paramos um pouquinho Paramos um pouquinho aqui pra apreciar a vista E a vista de fato é linda A gente conheceu vários miradouros Nessa viagem Mas essa daqui Sem dúvidas É a mais linda de todas E a gente acabou de ler ali Numa placa Que parece que teve um terremoto Em 1755 Destruiu muita história Aí do século XVI Então é bem triste Mas é bacana ver que eles cuidam bastante Da parte histórica da cidade Então é muito bacana poder conhecer E ver tanta coisa antiga Nos tempos atuais Gente, bem preparado Com roupa Levinha Fininha Sapato adequado E bastante memória no celular Na câmera Porque você vai tirar muita foto Você vai gravar muito vídeo Aqui de fato é muito lindo Não é não? Maravilhoso Maravilhoso A gente tá aqui Caminhando, explorando Mostrando tudo aqui pra vocês Mas É uma sensação assim Inexplicável Porque Tem bastante castelo na Irlanda Só que esse aqui Eu não sei Eu tive a impressão De que ele é bem maiorzão Né? Pessoal, se você ainda não deixou o like Aqui no vídeo Por favor Depois de tantos degraus Aqui ó Subindo, descendo Ladeira Então por favor Acho que eu mereço esse like Aí Aproveita que o YouTube Ainda não tá cobrando pelo like Então é de graça Aperta o botãozinho aí embaixo E se você ainda não é inscrito no canal E quiser se inscrever Pra sempre receber conteúdo de qualidade Vídeos sobre Irlanda Viagem Lifestyle Se inscreve aqui E deixe um comentário também Dizendo o que você achou do vídeo O que você tá achando Desses vídeos de viagem Que eu tô fazendo aqui no canal E sugestões também De próximos países Próximos lugares Gente, vocês estão vendo isso aqui também? Um avão na árvore Eu não sabia que eles voavam tão alto assim E não são poucos não Vários aqui em cima Alguns caminhando aqui pelo chão Acabamos de sair agora do castelo E a gente vai explorar essa região aqui E procurar algum lugar pra comer E ao fundo, vocês estão ouvindo? Parece o barulho de criança, né? Paulinho falou Escola Escola é escola em tudo quanto é lugar E agora procurar um lugar pra comer Que eu tô morrendo de fome, minha gente Morrendo de fome E sede Bem aqui ao fundo Tem o Miradouro Portas do Sol Vou colocar o endereço certinho pra vocês E a gente acabou de descobrir Que aqui ao fundo também Tem uma estação de Tuk Tuk, né? Onde eles ficam parados ali Você consegue pegar Fazer um passeio aqui por essa região Descer também Se você não quiser descer tudo Caminhando ou de elevador Então fica aí também Mais uma sugestão Uma gracinha essa loja Toranja, né? Bom, bem bacana aí pra você comprar um souvenir também Comprar um presentinho Eu fiquei com vontade de levar os quadros Vou admitir Só que muito caro E também não tem espaço na mala Não tem nem como levar Então fica pra próxima vez Só assim pra poder conseguir achar As bifanas que a gente quer comer Tem que sempre olhar aqui pelo mapa É muita Unha pequenininha Mas a gente chega lá E assim que eu vou terminando o vídeo de hoje Com uma bifana aqui, ó Uma imperial Bem gelada pra matar essa sede E é isso, pessoal Se você ainda não viu O primeiro vídeo aqui de Portugal Clica aqui Vou deixar aqui nos cards também Vejo vocês no próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau, tchau!